Mesmo os debates na televisão, para eleições, cada vez terão menos importância. A tecnologia está a existir, falta a capacidade de processamento e, portanto, as minhas fichas neste momento estão na computação quântica. E quando nós tivermos a computação quântica a sério, a revolução acontece. Quando os youtubers dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista, por mais sério e credível que seja, quando nós confiamos mais na Wikipedia do que na BBC.